Desafio do Eliminado Check. Como eu vim pra jogar, vou analisar os jogadores da casa. Jogador profissional, aquele que já entrou sabendo tudo do game e com as melhores estratégias. Jogador profissional é o Guimet, não tem jeito, ele tem a estratégia ali que eu entendo como a melhor, na minha opinião. Foi assim como eu levei dentro do jogo. O jogador anti-jogo, não entrou pra jogar, foi pro BBB a passeio. Acredito que a Marvel foi lá pra passear, foi pra fazer festa, ela mesmo disse isso em tom de brincadeira. Mas como saiu da boca dela, o jogador perdido entrou pra jogar, mas já se perdeu completamente lá dentro do jogo. Esse com certeza foi o César, ele ainda tá meio em cima do muro. Eu senti vontade ali de tomar uma decisão mais forte. O jogador é o jogo sujo, pra ele vale tudo pra vencer o game, mesmo que tenha que usar estratégias duvidosas. Esse aí é o Fredão Nicásio, muito inteligente, sabe manipular as pessoas e as palavras, sabe trabalhar com perguntas maliciosas, acredito que ele seja esse cara. Então é isso, obrigado, eu muito feliz de estar aqui, obrigado pelo espaço e a gente se vê. Valeu!